Olá, galera! Se o vídeo sair atrapalhado é porque eu tô na praia, gravando aqui no quarto, em cima de travesseiro, pra vocês. Chegamos ao dia primeiro, sabedoria do dia, cada dia uma nova chance. O ano novo chegou em janeiro e nos trará muitas novidades e esperanças. O mês veio pra homenagear o Jano, deus romano de duas faces, que era conhecido por ser protetor das entradas e saídas. Janeiro representa o início de um ciclo, contendo em si a semente de todos os potenciais novos. Vamos lá! Mas também guarda elementos, as lições do ano que se precedeu. Pois é, o que se aprendeu? Por isso é um período pra se desapegar do velho e preparar novos projetos. Na numerologia o mês um é o número um. O que significa o quê? Tudo novo. E na somatória das cinco, que diz o quê? Mudança de caminho. Dia favorável? Na astrologia, entramos 2021 com a lua cheia em leão, caracas, bárbaro, indicando uma necessidade de nos valorizarmos. Dia favorável pra todos os signos. Sentiremos mais as questões humanitárias e espirituais. Faço o escaldapé de pétalas de lírio da paz, para estar em equilíbrio. Cor amarela? O aroma é alecrim. O anjo é o meia-nove, que é o rochel. Então, significado, Deus que tudo vê. Horário que ele tá na terra, das 22h40 às 23h. O salmo pra você rezar é 15. Cristal é a safira. Banho indicado é a erva doce. Santo do dia é São Fulgêncio. E hoje a curiosidade, dia mundial da paz. Número da sorte é 12. Harmonização casa com várias plantas de lírio da paz. Olha os potinhos. Decreto. Eu sou a coragem da minha transformação. Transformar, faz assim. Transformar, transformar. Beijo!